Olá, queridos, meu nome é Daniel Silveira, sou diretor do Congresso MV e estou em defesa do Adventismo puro e simples, defendendo membros pela Igreja, preservando a Igreja de apostasia e erros doutrinários, desvios, diluição de nossa identidade. O que vou fazer agora é uma tarefa desagradável, repreender um erro que está sendo ensinado publicamente, especialmente aos nossos pastores e anciãos. Estou aqui em cumprimento de 1 Timóteo 5, verso 20, que diz Ah, Daniel, mas não é certo primeiro ir falar com a pessoa, esses passos aí de Mateus 18. O que diz Mateus 18, verso 15? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste paz. Se não ouvir, leva um outro irmão e assim por diante. Então, a condição é, se o teu irmão pecar contra ti, aqui não se trata de nenhum pecado, nenhum delito pessoal feito pelo pastor Paroschi contra mim, porém, um erro público que está no YouTube e foi ensinado a centenas, se não milhares de pastores da Associação Paulistana. Boa tarde a todos. A senhora Marte diz assim, ó, eis minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretenciosos sofismas, que uma vez recebidos, levarão ministros, médicos e obreiros, missionários médicos, a passar por alto a verdade. Ou seja, estamos aqui em defesa da verdade, especialmente, ó, que solapam as colunas. No caso desse vídeo, a coluna do santuário. Razão da existência do adventismo. Eu leio aqui de Testemunhos, volume 3, página 265, na versão impressa. Se há erros claros em seu povo, e os servos de Deus continuam em frente indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador, e são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Não estamos aqui falando de falhas, tá? De deslizes, de coisas pessoais, fofoca do que eu vi, sabe? Mas erros públicos claros, tá bom? O que mais? Nós vemos aqui em Desejado de Todas as Nações. Desejado. Opa, não. Desejado é esse aqui. Desejado de Todas as Nações, falando sobre a mesma coisa. Diz aqui, ó. Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença, ok? Podemos sancionar o pecado por nosso silêncio. Adminção, sancionar o pecado pelo silêncio. Agora, vamos para outro trecho aqui do Desejado. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido, como se fôssemos nós mesmos culpados da ação. Ok. Do que se trata? O pastor Wilson Parosky, que leciona teologia lá na Soudan, lá nos Estados Unidos. Ele trabalhou antes no Nascimento de Engenho Coelho, onde tem casas. Mas, ele ensinou numa recente conferência no Conselho de Pastores e Anciãos da Associação Paulistana, você vê aqui o vídeo, o link, que Jesus, quando ascendeu ao céu, entrou direto para o Santo dos Santos, para fazer ali a inauguração. Veja aqui esse clipe. Ford e vários outros, dizem que Jesus, na sua ascensão, entrou no Santíssimo, no Santo dos Santos. E que essa entrada era paralela à entrada do sumo sacerdote arônico, no Santo dos Santos, no dia da expiação. Portanto, quando foi o dia da expiação? Não precisamos esperar até 1844, é o que Ford dizia. Jesus, já na sua ascensão, foi direto ao Santo dos Santos. Deixa eu só mencionar aqui uma coisa. Nós já vamos comentar sobre isso, mas deixa eu antecipar. Ford não estava errado nesse ponto. No ponto, no que diz respeito ao lugar onde Jesus entrou. A Bíblia é clara. Jesus entrou no Santíssimo, na sua ascensão. Tá certo? O problema maior de Ford foi que ele, não estou querendo justificá-lo, mas eu estou tentando explicá-lo. Ele foi um grande teólogo adventista, na primeira parte da sua vida. O grande problema foi o contexto de conflito em que ele viveu, e ele tentando reagir ao fundamentalismo de teólogos perfeccionistas adventistas. E até hoje, nós temos que conviver com o ranço daquele fundamentalismo da primeira metade do século XX. Muito bem. Estamos na conclusão agora. Aonde Jesus entrou em sua ascensão? Ele entrou além do segundo véu. E na linguagem bíblica, essa expressão significa apenas uma coisa. Santo dos santos. Jesus entrou no santo dos santos. Mas a verdadeira questão não é aonde ele entrou. A verdadeira questão é o que ele foi fazer ali. Qual é o evento descrito em Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20, e capítulo 10, versículos 19 a 23? Qual é o evento? E a resposta é só uma. Inauguração do santuário celestial. A ideia, portanto, de que o dia da expiação se cumpriu na cruz, e que em sua ascensão, Jesus já cumpriu a tipologia do dia da expiação, não tem base bíblica. Ele entrou no santo dos santos. Mas não por causa do dia da expiação. Nós não precisamos segurar Jesus no lugar santo até 1844. Vocês estão me entendendo? Por que isso é tão grave? Porque se Jesus já entrou para o santo dos santos, lá pelo ano 31 depois de Cristo, logo após sua ascensão, então isso tira a razão de existência do adventismo. Porque o adventismo se baseia no fato de que Jesus, em 1844, passou do santo para o santíssimo. E ali começou o juízo. Isso foi isso que desencadeou o movimento do advento, 2300 tardes e manhãs, e assim por diante. Isso, portanto, é muito importante saber quando ele fez essa transição, porque se ele já está no santíssimo, então não tem mais que ter transição. Quando que aconteceu a expiação, e assim por diante, tudo se confunde. Ele se baseia bastante em palavras gregas, vamos abrir uns textos bíblicos que dizem que Jesus foi direto para o santíssimo. O primeiro deles está em Hebreus 6, verso 19. Abramos a Bíblia aqui. Em Hebreus, Tito, Telemão, Hebreus. Hebreus 6, verso 19. Em diante, até o 20. Hebreus 6, verso 19. Qual temos como âncora da alma que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está dizendo que Jesus entrou para o interior do véu. O problema é que não existe somente um véu que separa o santo do santíssimo. Existem dois véus, ou até três, no pátio. Ou seja, não fala qual véu. Então, ele tenta usar o grego ali para outra palavra ali perto, usando... Olha, essa palavra também aparece em tal e tal lugar, sabe? Não tenho claro assim, diz o Senhor. Outro texto que ele usa é Hebreus 10, 19 a 23. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado. Então, fiquemos firmes. Ok? Entremos no santíssimo lugar. Aqui não está falando que Jesus entrou no santíssimo lugar. Entremos lá por um caminho novo e vivo, que ele consagrou através do véu, isto é, através da sua carne. Aqui não está falando que ele entrou no santíssimo lugar, mas nos consagrou pelo véu, quer dizer, a sua carne. Aqui não fala do segundo véu, está falando do véu da sua carne. Ele consagrou esse caminho para nós. Isso não está falando, portanto, repito, que Jesus entrou ali no santíssimo. Não está claro. Aí também se usa textos do Antigo Testamento sobre a consagração ou a unção do santuário, mas em nenhum momento, quando fala que ungiu móveis, não fala que ungiu móveis do santíssimo. Não está claro, preto e branco, dizendo que entrou no santíssimo também. Ok? Fala dos móveis ali. E, portanto, o ensino do pastor Parosky é que Jesus entrou no santíssimo já e isso contradiz o ensino de Ellen G. White, um dos outros pilares de nossa fé. Aonde, Daniel? Primeiros escritos. Ah, deixa eu só falar primeiro, antes, um outro verso que o pastor Parosky usa está em Hebreus 9, verso 12. Hebreus 9, verso 12. Aqui, ó. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido eterna redenção. Ok? Na maioria das traduções almeidas aqui do Brasil, diz santíssimo. Isso está errado. É lugar santo. Inclusive, na Bíblia em inglês, King James, que Ellen White usou, está lugar santo também. Eis aqui a importância de termos a versão correta da Bíblia. Se não fosse assim, Ellen White nos teria dito. Na Bíblia White, nós buscamos ajustar e corrigir sempre que a profetisa indica que há um desvio, mesmo na King James em inglês, que é o caso, por exemplo, de Daniel 8. Aqui, ó. Vi, então, em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. Maravilha! Então, nós fomos lá e, em Daniel 8, nós tiramos a palavra sacrifício. Só está lá contínuo. Outra correção que nós fizemos foi lá em Daniel 9, baseado no grande conflito. Onde está o grande conflito? Página 326, parágrafo 2. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. Nessas 70 semanas estão separadas, ok? Então, na Bíblia White nós colocamos separadas já. É luz sobre luz. Vamos crescendo, nova luz. Então, aqui em Hebreus 9, Erwin White usa a King James e não faz nenhuma correção dizendo, não, gente, aqui é santíssimo, viu? Ele entrou para inaugurar em nenhum lugar. Nossa profetisa diz que ele entrou para inaugurar, para ungir. Muito menos lá no Santo dos Santos, tá? Vamos lá agora ver em primeiros escritos. Agora sim, ela diz claramente quanto que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Não temos motivos de duvidar. No capítulo de primeiros escritos, aqui, ó. Primeiros escritos, página 42. A porta aberta e a fechada. Falando sobre a porta aberta no lugar santíssimo, essa porta aqui do santíssimo, Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então, Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o santíssimo, tá? Então, essa porta estava fechada. Será que a porta se abriu? Jesus foi para o santíssimo, inaugurou, voltou, fechou a porta e depois entra de novo, sabe? Isso não faz sentido. Vamos lá para a página 55. Falando sobre essa passagem. Olha só que lindo. Mostra em detalhes. Expandido aqui. Luz sobre luz, né? Expandido como que foi a transição do santo para o santíssimo. Fala que o pai primeiro ergueu-se do trono. E esse asterístico aqui se refere a uma questão secundária da página 92 que não tem que ver com o nosso estudo. Você pode dar uma pausa aqui e ver realmente. Vi então o pai erguer-se do trono, estamos aqui, num flamejante carro, e entrar no santo dos santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Tinha gente lá, né? Depois de ele se levantou e foram deixadas em trevas. Lê isso aqui, essa experiência aqui, o que ele fala para eles. E então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Jesus entrou, ó, ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o pai se assentava. Então, contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé e o pai. Aí continua bonito aqui a descrição. Inclusive o pastor Bor tem um livro inteiro sobre esse trecho. Que as pessoas continuam no lugar santo, pedindo o espírito de Jesus. Não seguem o cordeiro e então recebem o espírito de Satanás. Muito terrível isso aí. Ele está jogando descanteio a profetisa, querendo achar ali motivos no grego e tal. Chegando mais perto do livro de Desmond Ford. Tenta compreender como ele pensava. Concorda em parte, contra parte não. Olha só o que o Senhor diz. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante a pontos vitais de nossa fé. Por exemplo, o santuário. As colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Em outra parte dessa série, o pastor Parosky diz que há mais do que uma definição de pecados. A Bíblia fala de outras definições de pecado. É por isso que eu disse que pecado como um ato é bíblico. Mas não é tudo. A Bíblia apresenta em diversas outras definições de pecado. Há várias definições de pecado. Porém, os testemunhos dizem que a única definição dada nas Escrituras é transgressão da lei de Deus. Pecado é decisão, não é ação meramente superficial. É decisão e posso decidir cobiçar. A cobiça é um pecado mental. Tá bom, queridos? Em defesa do adventismo puro e simples. Membros pela igreja. Estamos aqui para preservar nossa identidade como uma âncora firme que vai, agora sim, além do véu. Estamos firmes e arraigados, na verdade, que uma vez foi entregue aos santos. Deus abençoe e nos dê essa firmeza para também repreender quando necessário. Com tristeza, com pesar, porém, não deixando de fazê-lo por motivos de ah, isso é maledicência e tal. É porque existem muitos ministérios que são harmonizados. Muitos ministérios que falam que não se deve fazer isso porque tem boa relação com a igreja porque querem vender ali, quem sabe, um livro querem poder pregar nas igrejas então ficam lançando vídeos falando que isso é errado, isso é maledicência ficar fofocando vamos nos focar em Jesus e assim por diante. É uma tarefa desagradável, porém necessária. E se você conhece algum texto que pode complementar isso que eu falei aqui agora tá bom? Por favor, coloque aqui nos comentários vamos manter um nível respeituoso aqui nos comentários abaixo. Eu também procurei por e-mail o pastor Parosky pedindo o texto de Ellen White que endossem essa tese dele porém ele não respondeu nesses últimos dias. O diretor do Centro Arte aqui no Brasil também desconhece algum texto de Ellen White falando sobre isso. Porém, olha só esse texto sobre a importância da mensagem do santuário. Alicerce de nossa fé A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Do contrário essa palavra aqui está errada seria do contrário em inglês otherwise Do contrário seria impossível seria impossível exercer a fé que é essencial nesse tempo. Quando que será impossível? Se isso não acontecer o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Então, deve haver clareza. Isso aqui está em Evangelismo página 221 O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Olha só palavras fundamentais chave mistério desvendou revelou o conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento. Gente realmente é fundamental fundamental portanto a mensagem do santuário não podemos mexer nem um tio qualquer acréscimo qualquer nova luz deve ser muito bem estabelecido na Bíblia e Espírito de profecia porque a Bíblia diz a linha Apocalipse 12 vamos finalizar com esse texto bíblico Apocalipse 12 verso bem no finalzinho do capítulo 12 o dragão o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente quem que é o remanescente? os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo então quem não tem o testemunho de fato quem não se apoia nele e fica firme nele até o fim não é remanescente vamos orar por nossa querida igreja Senhor por favor tenha misericórdia mantenha essa igreja que tu fundaste movimento profético queremos Senhor pedir perdoe os pecados de nossos líderes do pastor Paroski que ele possa publicamente se arrepender e confessar Senhor para remediar para consertar esse estrago que ele fez e esses pastores que ouviram da sua São Paulistana e muitos outros não preguem isso nas igrejas mas possam realmente também enxergar esse erro e voltar atrás para pregarmos o Adventismo puro e simples em nome do Senhor Jesus Amém e não